Olá pessoal, namastê a todos, muita paz. A pergunta de agora é, qual professor o senhor acredita que será a ciência do futuro? Já vou afirmando para vocês que a ciência do futuro não será a informática, não será a ciência dos computadores, nem a ciência dos robôs, nem a ciência dos androides. E nem a ciência das viagens espaciais da NASA. A ciência do futuro será, presta atenção, muito do que eu vou falar para vocês. E se vocês não estiverem alinhados, é que nem hoje, todos vocês vão perder o emprego. Vocês não vão servir para bosta nenhuma numa sociedade do futuro. É a ciência do espírito. Quem não estiver conectado, abertura com a ciência do espírito, vai ficar completamente atrasado. Porque enquanto eu estou conversando com os ETs aqui, a NASA está mandando um foguete para a Lua. Olha que atraso. A pessoa está discutindo se existe vida fora da Terra. Há mais de 40 anos que eu estou dialogando com os ETs aqui, dialogando com os espíritos, com vida após a morte. A ciência do futuro é essa aqui, que nem nasceu na combiça desses planos. Toda a tecnologia de transporte estelar já está pronta. Você não precisa fazer aqui na Terra. Você só precisa contratar os ETs, cacete. Você só precisa encontrar a verdadeira essência espiritual que existe em você. As universidades, nossa, elas estão caminhando para um lodo, que não tem saída. A nossa física, eu sou físico, tá? Faz mais de 70 anos que ninguém anda. Depois da física quântica, certo? E depois da teoria da gradidade, ninguém fez absolutamente nada em ciência que prestasse. Que fizesse um ponto de assalto evolucional. Estou falando na física teórica. Certo? Não na tecnotéria. Vocês estão vendo computadores e tal, tecnologia. Mas é aplicação da física quântica. Mas ninguém descobriu uma teoria nova na física quântica. Estão aplicando só a teoria velha. Ai, Marisa, eu tenho Bluetooth e hoje tenho celular. Não passa no rádio de Markkorn. Porque os caras só aperfeiçoaram o rádio do cara lá de... Que foi descoberto há mais de 100 anos atrás. É isso que vocês têm que entender. A ciência nossa... Porque tem assim... Eu faço uma teoria científica. Depois eu vou ver para que serve essa teoria científica na prática. Certo? A teoria da relatividade de Albert Einstein, ela só abriu a porta para a bomba atômica. Para o mundo atômico. Dizendo que tem uma energia ali, se vocês provocarem, vocês vão causar uma... Mas em termos espaciais, ajudou a gente a compreender buraco negro, a galáxia, o universo. Essas coisas. E a física quântica fez a gente entender do que é feita a matéria. Tentando estudar o que é feito o núcleo atômico, aquela coisa toda. Porém, nós temos uma capacidade mental altamente limitada. O físico tem que se abstrair, tem que criar abstrações. Igual o Einstein. O Einstein falava assim, poxa, eu penso 99 vezes e não consigo resolver. Paro, relaxo e eis que a verdade me é revelada. Quem revela essa verdade para você, Einstein? É óbvio que tem um mundo oculto. Tem algo oculto que a ciência não descobriu. E que vai ser o maior passo dado pela humanidade. A maior descoberta científica que alguém pode fazer nessa humanidade é descobrir a vida após a morte. É a ciência do espírito. Amito Goswami, em seu famoso livro, Esse grande físico quântico indiano que escreveu um livro cujo seu prefácio é, presta atenção, No terceiro milênio, o espírito não mais será matéria apenas da religião, mas sim da ciência. Está no prefácio desse livro, o universo autoconsciente do nosso amigo Amito Goswami. Então significando que a ciência do futuro é a ciência do espírito. Não negue, não adianta. Começa a fazer... Todos vocês aí que querem um trabalho no futuro, um emprego no futuro, Começa a fazer mestrado, começa a fazer curso em espírito. Porque é realmente a ciência do futuro. E quem não se alinhar vai ficar para trás. Por exemplo, nós estamos aqui mil anos na frente da NASA. Quem conta os caras que estão gastando bilhões de dólares para tentar achar... O cara está falando aqui conosco, o cara faz tempo. Olha, olha o nível de interatividade que nós estamos tendo com certeza aqui. E é o que a NASA conhece sobre vida extraterrestre. E acham que estão na fronteira do conhecimento humano. Estão atrasados mil anos em relação a nós do Piniquinho aqui. Nós é pobre, mas é chique. Né, mano? Nós é pobre, mas é chique. Então é isso, pessoal. Lalaflix, ajude-nos a compartilhar essa ideia. Tenho certeza que você irá maratonar com mais de duas mil palestras Neste Caminho da Espiritualidade. Namastê e muita paz a todos. E a todos. E a todos. E a todos. E a todos. Legenda Adriana Zanotto